As políticas de atenção a pessoas privadas de liberdade, egressas e famílias foi tema de importante palestra realizada na noite desta segunda-feira, dia 18 de setembro, no auditório da Faculdade Agis, em Juína. O evento contou com a importante presença do juiz de direito e atual coordenador do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e sócio-educativo de Mato Grosso, doutor Geraldo Fidelis, que já atuou em nossa comarca. E nós estamos em um trabalho em todo o estado de Mato Grosso de atenção ao artigo 1º da lei de execução penal, que é além de fazer a execução da pena através do efeito retributivo da pena em si, da cadeia em si, também observar a reinserção social. Essas pessoas que estão presas, todas as pessoas, um dia vão estar na rua. Que tipo de pessoas queremos que estejam conosco transitando nas ruas, no supermercado, na praça? Então tem que se buscar fazer um tratamento antes dela ir para a rua, para saber qual é a vocação dela de profissão, colocar ela para trabalhar, para estudar, para que quando tiver a oportunidade de ir para a rua, já encaminhe para empregos, para não ficar à mercê de ser cooptados pelo mundo do crime. Nós queremos combater o novo crime, a volta de praticar o novo crime, através de maneira inteligente, com oportunidades. Doutor, muito interessante o projeto que o senhor apresentou aqui hoje, que já é desenvolvido em várias cidades do Mato Grosso, e que passa a ser desenvolvido aqui também. Agora, o que acontecerá com aquelas pessoas reclusas que não aceitarem essa proposta? Vão continuar trabalhando, ou melhor dizendo, cumprindo suas penas normalmente. Vai deixar de ter uma oportunidade. Vai estar dizendo não à vida. Vai cumprir a pena nas suas totalidades. Eventualmente sem remissão, sem poder trabalhar de maneira remunerada para ajudar a sua família em casa. Vai ter um futuro mais complicado. Com certeza essa pessoa, quando ganhar liberdade, vai voltar para o crime. E uma última pergunta, o que fazer para evitar a tamanha reincidência de crimes? Exatamente, aplicar o trabalho profissionalizante. A pessoa que estiver na cadeia tem que aprender a trabalhar algo que vai aqui fora, continuar a manter. Só conta, por exemplo, fazer artesanato. Chega aqui fora, não vai trabalhar com artesanato. Então, ela tem que trabalhar em algo que vai ser produtivo aqui fora. Para finalizar, como lidar com aquelas pessoas que pertencem a organizações criminosas que cometem crimes graves aí no estado de Mato Grosso? Quais serão as oportunidades? Como elas serão tratadas? Se a pessoa estiver atrapalhando o sistema penitenciário aqui, estiver atrapalhando a sociedade aqui, eventualmente gerando intranquilidade, é só ligar para Cuiabá, que nós estamos de portas abertas para levar para a PCE. Agora, se a pessoa ainda um dia estiver participando dessa associação, desse mundo do mal aí, né? E quiser rasgar a camisa, eu acho que a oportunidade certa é agora para poder recuperar as vidas. Eu acho que nós todos temos sempre chance de recomeçar. Prestigiaram a palestra a acadêmicos de diversos cursos da Faculdade Agis que puderam participar através de questionamentos. Na oportunidade, foi revelado que Juína ganhará um escritório social para auxiliar na ressocialização dos reclusos. Patrícia Soares é formadora nacional da metodologia do escritório social e explanou melhor a respeito do objetivo do escritório social. O escritório social é um equipamento muito potente para a comunidade, porque ele atende o pré-egresso, que é a pessoa que está há seis meses de sair da unidade prisional, o egresso, que é aquela pessoa que saiu da unidade prisional, e seus familiares. Então, já na fase que a pessoa vai sair, os familiares podem buscar o escritório social para que ele faça referência e contra-referência na rede de serviços já existentes aqui em Juína, por exemplo. E como é que estão as tratativas com o município de Juína para poder implantar esse programa aqui? Felizmente, o escritório social foi muito bem recebido aqui em Juína. Então, o doutor Wagner já está em conversa com o Tribunal de Justiça há um bom tempo e hoje nós tivemos a feliz oportunidade de apresentar o projeto para o prefeito, que prontamente assinou a manifestação de interesse, que por seu turno será encaminhada ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, para validação. E o próximo passo é a assinatura do termo de adesão. Assinado esse termo de adesão, a gente faz uma formação com as equipes aqui do município, com acadêmicos, com toda a sociedade civil, e depois o serviço já é inaugurado e começa a funcionar efetivamente. O presidente da Fundação Nova Chance, Winkler, de Freitas Santos, também esteve presente em Juína e comentou à nossa reportagem a importância do projeto de ressocialização. Reducando o regime fechado e semiaberto, ele é regido pela lei de execuções penais, então não tem vínculo empregatício. Então não tem décimo terceiro, não tem férias, não tem previdência, não tem entrar na justiça. É um termo firmado pelo governo do Estado, através da Fundação Nova Chance, junto com a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Administração, Penitenciária e o tomador, para a fim de colocar o recuperando para trabalhar, tanto fechado quanto semiaberto. Então ele não tem vínculo empregatício. Já no regime aberto e livramento condicional, nós temos um projeto, que é o projeto Reinserir, já é regido pela Série T, no qual o tomador vai proporcionar o reeducando, trabalhar, um salário mínimo, no qual o Estado, através da Fundação Nova Chance, vai pagar meio salário mínimo para se recuperando. Do regime aberto e livramento condicional, mas com vínculo empregatício. A gente percebe a amplitude do projeto. O que isso vem a trazer de benefício para o sistema penitenciário Mato Grossense? Eu costumo falar que para existir, de fato, direito à ressocialização, são quatro pilares. É o trabalho, o estudo, a religião e a família. Com esses quatro pilares, nós conseguimos ressocializar para reintegrar a sociedade. Eu julguei nesse projeto, será implantado? Vai ser implantado, sim. Com certeza, com prefeito municipal e empresariado também local. Para o diretor-geral da AGES, Clodes Menegás, foi um momento especial. É um momento de você adquirir experiência, um bate-papo. É tão verdade que eu pedi ao doutor Fidelis, quantas perguntas posso fazer? Posso ficar aqui a noite toda. Ele não veio dar uma palestra. Ele já era uma aula a quem estava presente. O comércio, as empresas deveriam estar aqui para entender um pouquinho desse processo. E o quão é possível ter dividendos em dar empregabilidade a essas pessoas que necessitam, que muitas vezes a sociedade não acolhe. Então, são momentos ímpares que se tem e que tem que aproveitar. E a sociedade, ela carece desses debates. A sociedade tem que debater tudo quanto são temas. Qualquer tema. Sociedade, liberdade, opiniões, política. Aqui é o lugar de debate. Numa escola, é lugar de debate. Debates de diversas formas. Então, eu fico hoje feliz por ter a presença, digamos, do Tribunal de Justiça dentro da instituição, falando aos nossos acadêmicos e falando aos convidados. Ô Clóvis, quando a gente fala dessa questão do recuperando, a sociedade, de uma certa forma, está impregnada o preconceito, de todos os sentidos. O Clóvis entende que pode ser uma semente plantada para a gente começar a combater esse preconceito? Eu sempre entendi isso, porque qualquer um de nós pode cair na besteira e cometer um delito. E cometer algo, uma atrocidade. Será que minha vida não merece uma recuperação? Será que ao sair desse espaço que eu fiquei para ser recuperado, eu tenho que ser rejeitado pela minha sociedade, na qual eu vivo? Então, inclusive, a sua pergunta, nós temos um projeto muito maior, que é para todo o estado de Mato Grosso, que são bolsas da nossa educação da AIS e EAD para os detentos. E vamos começar esse projeto. O Tribunal de Justiça sorteou as cidades, que são Nova Chaventina, onde a Faculdade de AIS tem um polo, e Primavera do Leste, onde a Faculdade de AIS tem um polo. E agora nós estamos brigando para implantar aqui também no município de Juína, com parceria com o Dr. Wagner Dupim. Então nós vamos brigar para implantar a Juína também, porque é importante. Quanto vale uma vida? E o cidadão tem direito, ficou muito bem claro, ele perde o direito de liberdade, mas quando ele ganha esse direito de liberdade, a sociedade não dá esse direito a ele, ela corta esse direito. Então nós vivemos em sociedade e nós temos que saber viver em sociedade.